Olá galerinha do meu canal, olá pessoas do YouTube, gente são sete e meia da manhã aqui em Rosário A pedido é de um seguidor meu, ele pediu pra mim ir lá na Sibéria, gravar a faculdade de Sibéria Enquanto eu estiver lá eu vou explicar um pouquinho do pouco que eu sei, né? Sempre digo no meu canal que eu compartilho aquilo que eu vivi Então se você me perguntar de medicina, nem tudo, mas algumas coisas eu sei explicar que são a parte inicial Da faculdade, né? E enfim, e aí a gente vai lá na Sibéria, vamos conhecer a faculdade de música Eu tô esperando porque ainda tá escuro, né? Pode ver que ainda tá ligado as luzes do porte e tudo Ainda não saiu o sol e eu tenho um pouco de medo, até porque esse horário não tem aluno chegando na faculdade, né? A faculdade aqui começa 8, 8h15, então é isso, aí eu vou caminhar um pouquinho aqui Vocês podem ver que eu já tô com um pouquinho de falta de ar Rapidinho eu me canso e eu vou seguir minha caminhada e já já a gente vai se encontrar Lá na Sibéria, gente, Sibéria é um bairro que tem aqui em Rosário também Pro lado da Zona Sul, eu creio que lá também é a Zona Sul É, acho que tá umas 60 quadras daqui Então assim que clarear um pouquinho mais eu vou lá e vou mostrar pra vocês a Sibéria E vamos que vamos nesse passeio de hoje, deixa muito like, curte e compartilha Agora eu vou caminhar aqui até o dia clarear e partir o Sibéria E lá eu vou contar um negócio pra vocês, assista esse vídeo Que eu vou contar um negócio que não faz parte do tema desse vídeo Outro dia eu vou gravar um vídeo sobre isso Mas fiquem de olho aí que eu tenho uma novidade pra vocês Eu tenho certeza que quem tosse por mim vai ficar feliz, muito, muito, muito feliz E vamos que vamos, deixa eu caminhar aqui Aqui a caminhada vai ser de meia hora Depois vamos caminhar na Sibéria Tchau Gente, aqui acabou de parar os ônibus, ó, com os alunos descendo Eles já atravessaram ali e não deu pra me pegar bem Mas esses dois ônibus desceram um monte de gente Lá vai eles atravessando ali, ó Montão de alunos indo pra faculdade de Sibéria E vamos que vamos, galera, nesse tour Não se esqueça, deixe seu like, curte e compartilha Então, gente, a pedido de um seguidor meu Eu tô aqui, ó Escuela de Música de la Facultad de Humanidades Artes, UNR E vamos que vamos, galerinha, nesse tour, né Na faculdade de Música E já já eu vou contar pra vocês o que eu tenho pra contar pra vocês E, gente, é muito interessante porque Os argentinos, eles costumam andar muito de ônibus E de bicicleta O brasileiro, a gente não A gente quer morar na porta da faculdade, né Mas tá aí, ó, parada bem em frente da faculdade Te deixa E aqui já entra na faculdade, ó É... tem 70 anos a escola de música, ó Tem 70 anos Escolha de Música de Facultad de Humanidades Artes Gente, essa é a escola de música É... eu vou dar um tour pra vocês lá Na faculdade eu não vou entrar porque eu não sei como é o tema Mas essa é a faculdade de música A parada de ônibus do outro lado da rua E... Aqui, ó Continua a faculdade de engenharia De psicologia É bem grande, bem grande, bem grande aqui Gente, tem polícia, ó Lá do outro lado tem polícia Sempre que eu passei aqui, todas as vezes tem polícia Então, gente Essa faculdade aqui pra mim é uma das mais lindas No bairro de Sibéria Eu já vi também que os alunos estão entrando ali pelo lado, ó Essa é a faculdade Universidade Nacional de Música Lá foi onde a gente entrou Gente, é... e aqui esse outro lado são as outras áreas, ó Não sei explicar bem qual é o lado da engenharia Qual é o lado da psicologia Mas é uma faculdade super linda Eu vou andar mais um pouquinho ali É... eu gosto muito desse... Dessa sensação de faculdade, sabe Você entrar Sentir E... Já já a gente volta de novo Gente, é muito legal essa sensação, né De ver todo mundo chegando Esse pico de faculdade É... já parou mais dois ônibus ali Desceu mais alunos, ó Então... ônibus aqui em Rosário não é problema E... agora que eu vim ali ali Essa é a faculdade de psicologia, tá vendo? Mostrei pra vocês a de música Essa é a de psicologia Que linda, né A frente dela, tudo Gente, ainda são sete e quarenta e cinco Naquela hora não era sete e meia Olha a faculdade de psicologia Que lindo todo mundo chegando Eram sete e cinco mais ou menos Agora mais são mais sete e quarenta e cinco Pra ali é a faculdade de engenharia Gente, é... eu ia seguir mais Mas o meu tempo hoje é muito curto Diz aí pra mim se você quer que eu dê mais um tour lá por dentro Ou venha um outro dia com mais calma É... se você quer conhecer a faculdade de engenharia Tem faculdade de direito Tem faculdade de humanidade E é isso aí, gente Espero que tenham gostado do meu vídeo É... eu paro por aqui É... eu queria poder gravar mais Mas o meu tempo tá muito curto hoje E... eu vou contar uma notícia pra vocês agora Vamos comigo Gente, eu não tô muito seguro Mas pra mim ali do outro lado da rua É o comedor da faculdade Onde você pode tá... Olha como as pessoas vêm de bicicleta Vêm de bicicleta ali do outro lado de novo, ó Aqui eles tem muito essa cultura Bicicleta, ônibus É... E é isso A gente não A gente quer morar na porta da faculdade, né? Não quer pegar uma bicicletinha Não quer... Na verdade a gente tem desculpa pra tudo Né? Enfim Mas quando você quer Você corre atrás Então acho que ali do outro lado é o comedor Não tenho muita certeza Mas se o comedor não for ali do outro lado Tá por aqui É... ali também tem uma área de bem-estar Estudantil Do outro lado da rua ali, ó Mas ali na... na direita Onde estão indo os carros Tem polícia Todas as vezes que eu passei aqui Nenhuma vez Eu nunca lembro de não ter polícia Então, gente É... eu quero dizer pra vocês, né? Que quem sabe É... ano passado Ano retrasado Roubaram minha moto E desde então Eu fiquei um ano Trabalhando sem moto De ônibus De bicicleta E agora eu comprei minha moto, né? Mas esse vídeo não é pra isso Eu só queria contar pra vocês Porque eu tô muito Ansioso pra contar pra vocês Mas essa é a minha motinha E isso é um assunto Pra um outro vídeo É... eu só sei dizer pra vocês que Foi uma bênção É... pra quem entende Que eu tô falando Saiba que é uma bênção Então foi uma bênção Vai ser em largas cotas Aí, mas... Cotas aqui Isso quer dizer prestações E é isso aí, gente Espero que tenham gostado Eu tenho muita novidade pra vocês Espero logo, logo Podendo gravar pra vocês Porque eu tenho muitas novidades E é isso É aqui a faculdade de música Né? Eu não sei como é pra entrar Mas... Como vocês viram Entrando mais lá pra dentro Você vê o rio A faculdade é linda Dizem aí Se vocês querem Que eu leve vocês lá Pra conhecer Se vocês querem ir Nas outras faculdades E nos vemos No nosso próximo vídeo Gente, eu não consigo terminar Esse vídeo nunca, né? Eu vou mostrar pra vocês Olha, esse é o bairro de Sibéria As casas são mais humildes, né? E... Pra cá também tem umas outras casas Eu mostro tudo Porque tem a parte mais bonitinha Tem as partes mais humildes Mas esse é o bairro de Sibéria Gente, então Aqui é a entrada da faculdade Olha lá a polícia E ali é uma guardia policial Uma guardia que é como se fosse Uma delegacia Aqui é uma outra parte, ó Como eu falei pra vocês Eu sempre gosto de mostrar tudo Aqui também é um centro cultural Da UNR Aqui tem algumas pensões Que moram brasileiros Nesse lado aqui Que eu também já procurei E vamos que vamos Então, gente Aqui a gente já tá A duas quadras da faculdade Mas continuamos No bairro Sibéria, ó Tem apartamentos Pra alugar Tem pensão É... Dobrando aqui a esquerda Tem um senhor Que sempre aluga apartamento Só pra estudante Pra compartilhar Apartamento não Casa de passicho Pra dividir com outras pessoas Eu vou Quando mais você vai saindo Aqui tudo é Sibéria É... Você vai vendo mais prédios E vamos que vamos Gente, ainda no bairro Sibéria, né? Gente, tô fazendo esse Tô com a minha moto É... Mas eu não tô andando ainda Nela, assim, pra trabalhar Porque eu preciso regularizar Passar pro meu nome E tudo Tô aproveitando pra dar uma voltinha, né? Pra estrear Mas falta regularizar ainda Passar pro meu nome Eu tô com o documento aqui comigo Minha habilitação e tudo Mas não é no meu nome ainda E eu vou gravar pra vocês Pra explicar Como foi tudo Olha só as casas aqui, ó Não é igual no centro de Rosário Mas tem... Tem alguns lugares que você vê prédio E é isso aí, gente Agora de verdade Eu deixo vocês por aqui E nos vemos até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau